Olá, voltamos aqui na cobertura da Futurecom pelo IT Forum 365 e eu vou conversar agora com Gil Torpato, ele é CEO do Audível. Gil, obrigada pela sua participação hoje. Eu que agradeço, Débora. Eu queria começar te perguntando um pouco sobre o mercado de cloud computing. Ainda há muito espaço para crescer no Brasil? Ah, não tenho dúvida. No Brasil e no mundo, eu diria que a gente está no início de uma grande revolução. Eu percebo o seguinte, cloud computing não é um modismo, não é uma coisa que surgiu e que amanhã vai acabar. Não, é uma evolução. Quando a gente começou tudo com o protocolo TCP e IP, com a internet dando a interatividade nas coisas, nas pessoas, nas comunicações. Depois, obviamente, veio o mobile também com essa grande revolução. Em paralelo a isso, veio o cloud computing, que na prática organizou os dados no mundo. Porque a cloud computing, ela conseguiu, através da organização dos dados, viabilizar uma série de revoluções que são para vir por aí. Por exemplo, Big Data, ou seja, um volume de informações que é aparentemente impossível de serem controladas. Com o cloud computing, você tem condições de armazená-las e de organizá-las para poder colher a informação correta. E assim vai. Internet das coisas, por exemplo, é outra revolução que só é possível em função do cloud computing. Por isso que eu digo, o cloud computing, nós estamos no início de uma grande revolução e, rapidamente, todo mundo está indo para a cloud. E o Brasil não é diferente. O Brasil, até porque mudou muito essa questão de tecnologia no Brasil, ela está muito update com o que está acontecendo no mundo. E talvez a nossa missão, nós, o Audível, e várias empresas que estão nesse setor, é justamente essa. É trazer as inovações que estão acontecendo lá no primeiro mundo para nós aqui, em real time, no mesmo momento. E isso eu acho muito positivo para todos nós. Bacana. E com a evolução desse mercado, tem emergido também a interconexão de clouds, de migração e também de conexão de fato. Qual que é a resposta do Audível para esse desafio? Nós estamos lançando um produto novo que é justamente Connect Cloud. O que é isso? Nós estamos conectados a todas as clouds, de uma forma direta e bem prática e objetiva. Com três grandes vantagens. Primeiro, obviamente, a latência, que praticamente não existe. Então, quando você nos contrata com uma solução de cloud, quer seja pública ou privada, que nós trabalhamos com todas as clouds públicas e temos cloud privadas nossas e também cloud pública nossa. A OpenStack, por exemplo, é uma solução que nós desenvolvemos aqui no Brasil. Você tem uma conexão que ela é feita diretamente com todos esses players em real time e uma conexão que ela é mais segura, essa é outra característica importante, e muito mais barato. Porque você tem uma conexão rápida, segura e mais barata do que você contratasse, como você vinha contratando, às vezes, através da nuvem, que não tem muita segurança e que também o custo é duvidoso. Então, a gente conseguiu, com esse lançamento, tornar a conectividade das clouds muito mais fáceis e muito mais práticas aqui no Brasil. E com esse lançamento e com todo o portfólio de cloud do Audível, quais são as expectativas financeiras do Audível para esse ano e as perspectivas para 2018? Já vem crescendo dois dígitos já há alguns anos. Especificamente, falando de cloud, a gente vem crescendo 45% ao ano, para você ter uma ideia. Quer dizer, realmente é uma grande revolução que está acontecendo no negócio em si. Agora, é muito trabalho, a gente está sempre buscando as tecnologias, como eu te falei, as de ponta no mundo, treinando o nosso pessoal o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, nesse momento, por exemplo, tem uma equipe grande do Audível sendo treinada nos Estados Unidos, num desses grandes players que são nossos parceiros nessa jornada. E com isso, a gente tem condições e capacidade de auxiliar os nossos clientes para migrarem para a nuvem. De uma forma segura, tranquila, mais barata e mais eficiente. E mais interessante, agnóstica. Então, por exemplo, quando a gente, nossos arquitetos vão lá e vamos ajudar uma empresa, uma grande empresa, a migrarem para a nuvem. Então, a gente vai analisar as aplicações que, porventura, já estão maduras o suficiente para rodar na nuvem. Vamos auxiliar essa empresa em toda a trajetória, vamos, desde a parte da consultoria em si, de analisar se, de fato, aquela aplicação está madura o suficiente para rodar em nuvem ou não. Eventualmente, existem soluções que a gente trabalha o legado do cliente. A gente faz uma análise bastante ampla do ambiente do cliente para dar a melhor solução. Feita essa análise, a gente tem condições, de uma forma agnóstica, de dizer, olha, a melhor solução sua é rodar esse ambiente na nuvem X, esse outro ambiente na nuvem Y, esse outro você pode manter no seu legado, no seu ambiente legado e assim por diante. Você mostra para o cliente quais são os caminhos que ele tem que traçar para chegar na nuvem. E o mais importante, a gente acompanha o processo e vai atualizando. O que significa dizer que o cliente, através de um painel que nós construímos, em que você tem o billing consolidado em todas as nuvens, você acompanha o real time e a evolução do seu negócio na nuvem, com as nossas ferramentas. Você consolida tudo isso, uma visão única. Você consegue falar para o cliente, olha, agora existe uma solução que para a sua aplicação é mais interessante. Quer seja por causa da qualidade ou quer seja por causa de economias, por exemplo. O mundo novo é isso, é tudo muito dinâmico. Aprendemos muito a fazer isso, já fazemos isso há muitos anos e agora cada vez mais nos aperfeiçoando. Você imagina o trabalho que dá isso. É verdade, mas é fundamental, está conectado, né? É fundamental e é uma realidade que já está aí. Se você não fizer isso, alguém vai fazer. É verdade. E a gente se propõe a fazer de uma forma muito boa e muito eficiente. E os clientes têm sentido isso, têm considerado cada vez mais migrarem na nuvem conosco. Por isso que esse crescimento acontece. Gil, então sucesso para você com esse lançamento. Obrigado. E obrigada pela sua participação. Obrigado a você. Obrigada e você acompanha os outros vídeos, outras entrevistas aqui no nosso canal.